Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fuscas por aí. E hoje vamos falar sobre o meu novo Fusca? É isso mesmo. Muitas pessoas, muitas, mas todos os dias eu recebo questionamento sobre cadê o novo Fusca do Fuscas por aí. Para quem chegou aqui agora, eu tive um Fusca roubado em fevereiro de 2019. E desde lá, faz mais ou menos uns 7, 8 meses, que todo mundo vem me perguntando quando vai ter o novo Fusca. Se você não viu o vídeo sobre o que aconteceu com o pudim, que era o meu antigo Fusca, eu vou deixar aqui no card, ou aqui, eu não sei onde é que vai aparecer, não sei, a história de despedida dele. E aí você vai ver também depois um outro vídeo de como ele foi roubado. Mas isso aqui é só para quem está chegando agora. Então, como todo mundo vem me perguntando, cadê o novo Fusca do Fuscas por aí? Cadê não sei o quê? E assim, eu procurei, não vou falar que eu procurei durante 7 meses, eu tive vários problemas no trabalho e não consegui focar. mas nos últimos 2 meses, eu passei fuçando a internet, muita gente me mandou coisas no Instagram e também no Facebook. Olha, tem esse carro aqui no WhatsApp, então eu recebi bastante coisa. Os colegas de trabalho também me enviaram algumas coisas, outros queriam vender o seu Fusca. Fiz teste drive com o Fusca de um colega. Isso tudo eu vou mostrar num vídeo. Ou seja, a gente vai fazer uma série de vídeos. Primeiro, mostrando a procura de alguns carros, o que a gente fez, a gente testou, tá? E depois a gente vai começar a mostrar como foi que eu comprei o Fusca. Comprei, comprei sim o novo Fusca. Eu não vou dar maiores detalhes aqui, porque você vai ver o vídeo, né? Mas eu digo que eu comprei ele de um amigo meu, ele fez faculdade comigo e trabalha na mesma empresa que eu. Demorou um tempo para eu conseguir convencê-lo a vender o carro, né? Eu não vou falar se o carro estava funcionando, se o carro estava parado, se o carro estava impecável ou se tem coisa para fazer. Você já deixa aqui nos comentários o que você acha. Qual será o Fusca que eu comprei? Que ano será o Fusca que eu comprei? O documento dele está aqui, ó. Era do meu amigo, como eu disse. Antes de ser do meu amigo, era do avô dele que tirou zero quilômetro o carro da concessionária. Legal? Então, aqui é um teaser, é para anunciar que a gente comprou sim um Fusca. E vamos mostrar aqui uma série de como a gente comprou e como é esse Fusca. Legal? Se você gostou, deixa o like, deixa aí nos comentários também o que você acha, qual o carro que eu comprei, a cor, o ano, o estado. Vamos conversar. Vamos ver se vocês, a gente conversando, vocês conseguem descobrir antes do vídeo sair. Tá bom? E até a próxima. Tchau!